Depois de conhecermos a Quinta Monte Castelo, vamos aprender a fazer uma cuca de uva deliciosa que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Confira! E as uvas produzidas aqui na propriedade, elas são utilizadas para fazer várias delícias. E uma delas nós vamos mostrar para vocês hoje. É a receita da cuca de uva. Tradicional aqui, né Dona Eli? E como é que foi para conseguir essa receita? Eu consegui uma receita da minha cunhada, que hoje já é falecida. Aí eu fui arrumando a receita até eu chegar nesse ponto que deu essa cuca. Aí uma outra vizinha aqui disse, vizinha, enrola a uva no açúcar e bota por cima que ficou uma delícia. Aí fui fazendo e aí deu certo e até hoje estou fazendo essas cuca. Boa! E eu já passei para a minha filha agora, ela sabe fazer também. Aí nós duas também vamos juntos fazer essas cuca e fizemos muita cuca. E Márcia, quem é que imaginou que vocês estariam fazendo tantas cucas que nem vocês estão fazendo hoje? A gente nunca imaginou isso, né? Mas graças a Deus está tendo bastante sucesso e a gente já adaptou ela para outros sabores. Então a gente já faz uma... eu acredito que uns oito sabores, além da cuca. Claro que a cuca de uva é a mais vendida, né? A tradicional. É a que o pessoal mais pede, né? Então a gente vende nas feiras que a gente tem da uva mesmo, a gente vende em torno de 170 cucas em dois dias na feira. E é um bom lucro entrando na propriedade também. Sim, é um bom lucro. Além do suco, é um dos nossos carro-chefe aqui, né? É a cuca. Que é uma das coisas que a gente mais vende. Hoje o pessoal vem, a gente faz nos finais de semana, né? Tem pessoas que vêm da cidade para cá só para buscar as cucas nos finais de semana para tomar o café deles. Olha que beleza. E Dona Eli, como é que a senhora se sente assim, tendo a filha aqui na propriedade e vendo prosperar desse jeito? Ah, eu sinto orgulho. Eu sou orgulhosa. Uma sensação assim, gratificante, sabe? Que bom. E hoje nós vamos ensinar então para os nossos telespectadores a receita de uva, né? Feita aqui pela Dona Eli e pela Márcia. Então para fazer essa receita a gente já ligou o nosso forno ali, pré-aquecendo ele, né? Enquanto a gente faz a receita. E a gente começa separando as claras das gemas. São quatro ovos. Logo em seguida então a gente coloca o açúcar. A farinha. Colocamos todos os ingredientes exceto o fermento e as claras. O óleo e a pitadinha de sal. E agora vamos bater. Enquanto eu bato aqui a massa, a mãe vai bater as claras em neve. Então depois da massa batida a gente vai acrescentar o fermento. Mistura bem. E por último então as claras em neve. Para ela ficar uma massa bem leve, a gente mistura delicadamente. Sempre de baixo para cima. Essa massa ela rende quatro cucas nesse tamanho ou se não uma cuca em forma grande. Então a gente divide, vai dividir no olho assim mesmo, vai colocando um pouco em cada forma. A gente já untou as formas com óleo, né? Previamente. Um pouquinho de óleo. Então agora a gente coloca as uvas. A gente vai colocando, colocando por cima assim até. Isso aqui é a gosto. A gente coloca assim, né? Vai enchendo. Se quiser colocar mais, se quiser colocar menos. A gente coloca por tudo assim por cima. Essa uva a gente congelou ela. A gente colhe na época da colheita, congela. E pode colocar ela congelada mesmo. A gente tira do congelador, lava ela, coloca o açúcar e coloca a congelada que ela vai cozinhar durante o... Enquanto ela assa no forno. A gente coloca por tudo. E aí por último a gente coloca a farofa. E agora a gente vai levar no forno que já tá pré-aquecido. Ele vai assar em torno de 40 minutos ou até que coloque um palitinho e o palito saia sequinho. E agora nós estamos com as cucas prontas. É uma pena que nossos telespectadores não conseguem sentir esse cheirinho maravilhoso da cuca que fica na casa. E nós chamamos para degustar as cucas o esposo da Dona Eli e o esposo da Márcia, que também fazem parte e trabalham. A família trabalha toda unida aqui na propriedade. Márcia, vamos cortar para mostrar como é que fica a massa para os nossos telespectadores? É uma massa bem fofinha, né? E as uvas, vocês viram que a gente colocou em cima, né? Mas elas, depois que a massa cresce, elas ficam no meio da cuca. Então fica como se ela fosse recheada. E a cobertura também fica bem crocante, né? Ela fica bem sequinha, assim, bem crocante. E agora nós vamos todos experimentar essa delícia aqui feita pelas meninas. Obrigada. Muito bom, pessoal. Aproveitem para fazer em casa. A massa é bem fofinha. E a cobertura fica uma delícia, né, Márcia? E contrasta com o azedinho da uva, né? Exatamente. E a cobertura fica uma delícia aqui, né? 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 O que